Uma promessa em Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar Eu arrumo a custa, a cadeira do jantar Arro de velas pra relaxar Eu mando flor e chocolate O meu problema sempre foi deixado o coração Eu ligo no outro dia, no vídeo eu tô voando Vem meu amor, é duvido de manhã Vamos ganhar a praia, ter saudade do seu peito Tá tudo todas em paz, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% voando perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% voando perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô por cento Tem que ser um topo a missão